Muito bem! Aqui, no caso, nós temos um total de quatro cabeças. Cada uma delas com sua respectiva peruca. E aí, César, cada uma delas tem uma sentença escondida embaixo. Certo. Entendeu? Com martelinho e tudo, o meretíssimo César Black vai julgar qual dessas quatro sentenças exigiu mais força na peruca. Bora lá? Vamos. Vamos começar, então. Você pode até ficar com o martelinho ali, Ana Clara, que tá do seu lado. É. Porque você tá bem advogada, né? Eu tô. O que tá acontecendo? Não sei. Eu tô juíza, né? Tudo a ver com direito. Olha aí, deu os cachecos. Ó, vamos lá pra primeira peruca. Vamos deixar o Black tirar, então, né? Porque ele quer pegar, né? Vou colocar na cabeça. Pode passar. Tira aqui que a gente vai ler o que tem. Hum, aqui, ó. O jubileu. A César. O jubileu de César. O que é isso? Vamos entender, gente? Eu tô quase pedindo sunga, bicho, pra produção. Será que eles mandam, velho? Por quê? Minhas sungas tudo ficam na largura, velho. Emagreci, porra, né? Ah, e se você quer marcar o jubileu, né? É. Cara. Explica pra gente. Explica pra gente. Você queria mostrar ou esconder o jubileu? Não, veja bem. Eu queria deixar ele no jeito. Tava muito assim. Tava muito folgadona. César tá ouvindo aí. Perdi muito peso. Sim. Então ficou meio folote, assim, sambando no corpo. Então eu queria uma sunga majestinha. Aquela pegada PP. Sunga PP. Daquele que a gente gosta. Muito bem. Então, pra valorizar o jubileu, não pra esconder. É, valorizar. Valorizar. A pessoa que veio aqui, hein, que você comentou do jubileu do César. É porque ele reclamou que o outro era fiscal de cueca. É, quem foi que veio? Não lembro. Alguém veio aqui e falou da tua sunga. Eu tava querendo... Aí o Bruno ficou. Mas você acha que ele tava querendo crescer o... Esconder o... Então era valorizar. Valorizar. E o fiscal de cueca é alface, viu? É, o alface. Eu achei muito louco isso, mas... Ó, e o que vocês acharam dessa peruca? Eu achei bem. Gostaram? Cabeça branca. Ó. Foi legal. Experiente. Foi difícil encarar essa peruca? Essa peruca não. Essa sunguinha larguinha? Ah, é boa. Ficou difícil, viu? Então, ordem nessa casa. Ordem. Condenado. Segunda peruca. Vamos pra essa. Vou tirar. Gostou? Quer tirar ou quer botar a dona Florinho? Tirar agora. Gosto. Cada hora é uma. Vai, César. Não curtiu muito, não. Puxa aí. Você gosta de uma coisa mais carnavalesca. Adoro. Vamos pro próximo. Essa aí, então, você não vai curtir. Big Testa. O que será? Vamos ver. Vamos assistir. Ai, ai, ai. Cara, que paulado. Não, não. Gente, vocês gostaram do look? Cara, antes que eu... Eu vou fazer igual o quê? Com a... Mamãe! Tesouro! Tesouro! Cara, que testada, hein? Mas já passou. Não tem nenhuma marca, não tem nenhum galo. Você bateu ali de frente na porta. Bati de frente na porta, ralei o joelho todo. Aquele padrão do Omitila. Se rala todo e fica de band-aid. E ainda derrubei o vazio ali do lado. Eu vi. Não, a mesinha toda foi no chão. Tá vendo que fone, quando toca, é muito estressante. Deve ser, né? Muito, muito. A gente fica todo mundo nervoso, agoniado na hora pra tentar atender. É sempre a indicação, né? Sempre é o fumo entrando. É um negócio difícil, é. Mas você ficou com galo na cabeça? Não, não fiquei. A porta que ficou com galo. Bom, vamos pra próxima peruca. Vamos pra próxima. Então, você nessa, então você... Eu vou até trocar. Vou pegar essa aqui e vou botar aqui embaixo. Deixa eu te ajudar. Afinal de contas, eu tô aqui pra isso. Isso aí. Vamos lá, Black. Vamos lá. Puxa essa aqui agora. Vamos lá. Um, dois, três e... Já! Saudade é coisa da Bahia. O que é? Bahia! E chorava, coitado, como eu chorava. Gente, eu vejo aquele filme. Maravilhoso. Eu acho que essa foi a que eu mais gostei até agora. Cara, o segredo é ser careca, Bruno. É, porque aí você... Todas ficam boas. Ficam boas, cara. E aí, gente, dá uma jogada. Aê, ficou bem legal. Nossa, ficou bem loiro. Mas e aí, cara, me senti muita saudade da Bahia. Muita saudade. Sempre que tocava axé, era o meu momento ali de extravasar, gritar, chorar, cantar. Eu amo muito a Bahia, amo muito axé, amo muito carnaval. Era o meu momento, era o meu momento. Mas e aí, vai largar agora a Bahia ou vai ficar lá? Então, veja bem. Veja bem. Calma. Eu já tô fora da Bahia tem uns anos já, já tô morando em Brasília. Ah, é verdade. É, pois é. Já moro em Brasília. Você tem até uma lancha lá. Pode chamar a gente pra passear. Mas vai, vamos dar uma volta da revoada. Boa. Ó. Mas cabe todo mundo? Porque é maior galera lá naquela lancha. Cabe todo mundo aqui, gente. Todo mundo. Aê, tá todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Então, você ainda não decidiu. Você vai ficar lá, Bahia ou Rio de Janeiro? Ainda não. São Paulo. Tô esperando aqui a proposta do Rio de Janeiro, aqui do Multishow. Eu tô esperando. Globoplay, ó. Esperando. E vamos lá, viu? A vida dele tá na mão da Globo. Então, vamos agora. Vamos pra próxima. Pra última. Última peruca. César de eu. Olha, achei bem parecido. Ele usou lá na casa, né? Mas esse era o seu cabelo antigo. Antes do túnel do amor. Então, vai, vamos lá. Tira aí, César. Vamos lá. Tcharam. Anjinho da guarda. Anjinho da guarda. César. Hoje você tá realizando o seu sonho. Eu só quero tudo de bom pra você. Quero que você seja muito feliz. Papai, eu tô muito bem, tô com muita saudade, mas fica aí, apronta todas. Eu tô aprontando por aqui também. E quem você viu comigo? Amiguinho. Maravilhoso. Olha a cara. Oi, gente. Tudo bem, senhora Carla? Aqui eu vou apresentar pra vocês o programa. Maravilhoso. Entente, Gordo. Já pode tirar. Por mim, já tá substituído. Tá, o gente... Não, volta aqui. Tô brincando. Cara, como era ver, assim, seu cachorrinho? Deu pra ver? Você consegue fazer esse choro, assim, de novo? É o único jeito que vocês vão viver perto de fazer um negócio dele. A Ana Clara chora, assim, também, às vezes. Também. Ah, não acredito. Dependendo da festa. Não choro, não choro. Mas vem cá, você sentiu mais saudade dele do que da sua família. Deu pra ver no vídeo. É, assim, Black, foi... É, foi... Não, pra ver já bem, a gente tenta explicar aqui, ver já bem. Mas eu senti muita saudade dele. É porque já são 11 anos. Eu moro fora de casa. E o Roco já tem 9 anos comigo. E ele é seu parceiro, né? Então, é um parceiro de vida. Dorme comigo, acorda comigo, é o dia inteiro agarrado. Gente, eu tô vivendo no multiverso da Ana Clara, do meu 2A. Vamos aproveitar que ele tá com essa peruca na cabeça? Vamos fazer aquilo. É, vamos fazer aquilo. A gente quer fazer uma brincadeirinha. É o seguinte. Você vai tirar essa peruca. É. Daí a gente quer fazer um remember aqui do Raul Gil. Beijo, Raul Gil. A gente aproveita a referência e vai perguntar. Black, pra quem você tira a peruca? Isso. Quem no BBB23 merece sua deferência capilar? Essa homenagem é sua. Aí você bota a peruca. Ou pra quem você bota a peruca também. Vamos ver. É que tira a peruca é questão de respeito. É, e aí pra quem você bota a peruca é tipo assim, dane-se. Ah, tá. Então você prefere tirar ou colocar a peruca? Tipo, alguém que você admira ou alguém que você... Prefiro tirar a peruca. Tira a peruca. Então tá, vai tirar. Tira a peruca. Então bota. Pra quem você tira a peruca... Como é que o Mito Raul Gil, hein? Não sei. Eu não era nascido. Gente, qual é a música? Não é esse? Não. Eu fico em Silvio Santos meio bêbado. Não, Silvio Santos é... Ah, oi! Desculpa, César. Fala aí, pra quem do BBB você tira essa peruca? E ó, pro César tirar uma peruca é porque ele admira bastante. E por ele, ele ficava assim o programa inteiro. Ficava assim o programa todo. Tá diferente. Eu na guarda é mais assim. Tá lindo, vai. Vai, pra câmera três. Aqui, ó. Pra essa câmera aqui no meio. Gente, eu tiro a minha peruca pra grande amiga que eu conheci lá no programa, a Kay Alves. A Lê realmente vai pro coração. Quero manter uma grande amizade aqui fora. E realmente, pra mim, ela é uma pessoa espetacular. Teve erros, acertos, como todo mundo, mas pra mim, foi uma grande amiga que eu perdi e chorei muito. Chorei muito. Então tira a peruca pra ela. Kay, pra você, ó. Aí, Kay. Jurava que ele ia jogar lá. Cabelo de Ana Clara, pelo amor de Deus. Por que não, né?